Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Bom, vou estar trazendo para vocês, como vocês podem ver pelo meu wallpaper, uma atualização para o vídeo do Warframe, que agora, depois de mais ou menos umas três semanas brincando e passando raiva, está rodando, consegui fazer rodar. Vou fechar o meu telegram aqui. Bom galera, é o seguinte, vamos estar rodando o jogo aqui via Lutris, para quem não viu ou não conhece o Lutris ainda, tem um tutorial que eu fiz aí, vou estar deixando na descrição, vocês podem estar procurando no canal também, que eu apresentei o Lutris mais ou menos, que eu ainda estou conhecendo, mas é um programa bem promissor e estou gostando muito. E também fiz uma instalação breve do League of Legends também, que tem um pessoal falando que o League of Legends está rodando melhor pelo Lutris do que pelo Play on Linux ou diretamente pelo Wine. Beleza? Então vamos ao que interessa aqui, que é o tutorial do Warframe, tá? Vamos aqui no programa. Aqui eu já integrei aqui minha biblioteca de Steam, então todos esses são os meus jogos que eu tenho no HD. E aqui o jogo que eu tenho conectado pelo Wine, que é um prefixo do Doom aqui. Inclusive eu fiz um vídeo também pelo canal, tá? Então para instalar a gente vai clicar aqui, aqui vai estar abrindo pelo meu Firefox, tá? Mas não sei porquê, só o Chrome que está linkando com o programa, tá? Então essa é a página do Warframe, simplesmente clicamos em Install, aqui, opa. Vamos lá em Abrir, o XDG Open. Olha, eu estive trocando ideia com o pessoal lá e a gente teve uma discussão no fórum lá, o pessoal ajudou aqui. Tem um outro rapaz que deu umas dicas para melhorar o script, tá? Então ele ficou bem grande aqui a descrição, então não está aparecendo o que eu avançar. Mas basicamente aqui tem todas as informações do que vai acontecer com o Lutris. Lembrando que se for a primeira vez que vocês forem executar o Lutris, ele vai demorar para caramba porque ele vai baixar as versões do Wine, tá? Só as versões do Wine são mais ou menos em torno de 400 MB a 500 MB cada uma, tá? Beleza? Então vamos lá na continuidade. Como eu dei a dica da outra vez, tá? Instalem na home de vocês, deixem a pasta do Lutris dentro da home, ok? Depois eu vou ensinar como linkar outra pasta lá de outra unidade que vocês tiverem ou se vocês usam a home só para jogos aí também. Tá fácil de resolver, beleza? Então aqui a gente clica em install, ele vai fazer todo o processo aqui, ele vai baixar primeiro aqui o script, tá? E depois ele vai fazer a instalação do game. Quando finalizar, eu volto aqui na sequência porque tem dia que está bem estável a conexão e o script acaba demorando para baixar. Não é minha internet não, eu não sei por que raios aparece o GitHub do cara e demora pra cacete. Beleza? Então eu vou adiantar o vídeo aqui e volto lá no finalzinho. Até já! Bom pessoal, finalizou aqui então a nossa instalação, tá? Já está pronto aqui. Então aqui se vocês viram já foi criado aqui o atalho para o nosso game, tá? Então aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai iniciar o instalador, tá? A gente tem que iniciar o instalador. Vou deixar ir passando aqui. Olha, tem uma coisa bem legal aqui para vocês quiserem fazer depois. Depois eu vou mostrar como é que dá para acompanhar o log do que está acontecendo aqui. Mas basicamente vocês virem aqui em game e view last games log, tá vendo? Ele vai fazer uma verificação no HD agora e ele vai começar a fazer o download do game. E vou só esperar começar aqui. Olha aí galera, depois de um certo tempo, tá? Ele vai iniciar, ele vai abrir essa telinha, esse console aí. É onde vai fazer todo o processo de instalação do game. Então ele faz via console, ele vai fazer todo o download. Dá em torno, se eu não me engano, o primeiro download dá em torno de 17 gigas, mais ou menos. Ou seja, você tem que ter uma boa internet aí para estar baixando. Vocês podem ver lá. Aqui vem a porcentagem, tá? E aqui já começou o download aqui do nosso game, tá? Então a gente vai fechar isso aqui, tá? Quando chegar nesse ponto aqui, caso vocês não tenham a pasta do game aí, tá? Vocês vão ter que fechar aqui. E lembrando que galera, essa instalação aqui não é a instalação da Steam, tá? É a instalação do Warframe a partir do Launcher, baixado diretamente no site. Ok? Então caso vocês tenham o backup aí, simplesmente vocês vão fechar, tá? Vamos aguardar aqui para vocês verem. Olha aí, assim que a gente fechar aquela janelinha lá de onde começa a fazer o download, tá? Ele vai começar a fazer por aqui novamente. Olha aí, vou deixar para vocês verem. Olha aí, ele vai atualizar primeiro o Launcher. Aí ele vai fazer uma verificação pelo update. Isso aí a gente vem aqui e vai aceitar. Olha lá. Ele vai agora começar a fazer o download aqui. Termina aqui de fazer as atualizações para o Launcher. E a partir daqui agora, ele vai estar fazendo o download do game, tá? Olha lá. Ele vai ficar aqui, checking for a new content. E vai já estar baixando, continuando aquele download lá de onde parou, tá? Então, o que a gente vai fazer? Bom, depois eu mudo aqui. Uma coisa que é bastante... É bem lembrar para vocês o seguinte. Não mudem aqui opção nenhuma, tá? Pelo que eu estava vendo, ele não roda. Mesmo a gente tendo aí experimentais sobre o DirectX 11, ele não roda sobre o DirectX 11, tá? E como vocês podem ver aqui, ele não vai rodar o modo de 64 bits. Então, deixem do jeito que o instalável, do jeito que o script fez aqui e baixou, tá? Então, a gente vai abortar agora o processo de instalação aqui. A gente espera fechar, tá? O que nós vamos fazer? Isso que eu já posso fechar, eu não preciso mais dessa tela. No meu caso, eu tenho uma pasta, tá? Do Warframe aqui. O que eu vou fazer? Eu vou aproveitar essa pasta que eu tenho, que a minha home é separada da minha unidade de jogos, tá? Então, aqui está dentro de home, tá? Warframe, Drive-C, Program Files, que é o Warframe. Aqui dentro, nós vamos encontrar o script, tá? Todos os dados do script e a pasta de download do Warframe aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lá onde está a minha pasta do Warframe, tá? Eu vou abrir uma outra aba aqui. Então, aqui em Lutris Games, Warframe. Aqui está a minha pasta download, tá vendo aqui, ó? Na outra unidade, é um outro HD. Eu vou vir aqui, vou deletar essa pasta, tá? E vou pegar a minha pasta de backup e vou soltar dentro da pasta, ó lá, segurando Shift e Ctrl. E se eu segurar só o Ctrl, ele vai copiar. Se eu segurar o Shift também, ele cria um atalho da minha pasta, tá? Então, aqui a gente já está pronto. A gente fecha. O Black vai perguntar se quer fechar, blá, blá, blá. Nós vamos fechar. Deixa eu fechar o Lutris aqui. Agora a gente vem aqui e vamos abrir novamente, tá? Só para atualizar. Aí cliquei em Wine, tá? Se não clicar em Wine, ele vai... Aqui, galera. Então, é o seguinte. Agora nós vamos executar o script, tá? Só vir aqui em Play. A gente vai fazer o seguinte. Vou mostrar para vocês aqui o log do que está acontecendo, tá? Nós temos que deixar aqui, ó. Olha lá. Ele vai estar fazendo toda a verificação do Launcher. A gente tem que deixar do jeito que está o script. Não muda nada. Nenhuma configuração na configuração do atalho. Ele vai fazer toda a verificação. O script é o seguinte. Ele sempre vai procurar pelo arquivo m.msi, tá? Ele vai fazer a verificação, ó. Mesmo ele estar fazendo o download. Depois, na hora que ele ver que existe, ele ignora e vai executar o Launcher. Pode ser que aqui na primeira vez que eu vou executar aqui, ele vai fazer uma verificação nos meus arquivos. Às vezes, ele faz isso, tá? Vamos aguardar aqui para ver se vai acontecer isso. Olha lá. Ele salvou o arquivo .msi, tá? Ele vai executar o Warframe. Agora ele vai fazer a verificação dos meus arquivos. Presta a minha atenção para vocês verem. Passou? Olha lá. Passou. Pode ser que ele vai fazer uma verificação. Então, ele vai começar a fazer a contagem da porcentagem, mas é super rápido, tá? Não vai demorar muito, não. Tá legal? Então, aqui, deixa eu só fazer o seguinte. Eu posso deixar isso aqui, tá? Eu posso minimizar. Então, como vocês já viram aqui, já finalizou. Olha lá. O Warframe está atualizado. Agora eu vou fazer o seguinte. Vou mudar aqui para português. Aqui, a gente clica em Aceito, tá? Só aceitar. Ele vai fazer novamente a verificação do Launcher. Se achar todos os dados, ele vai conectar. Olha só. Então, vamos fazer o test drive aqui já de uma vez aqui. Aí, já está abrindo o nosso jogo. Lembrando que o save que está ali embaixo, ele está a 30 fps, porque eu lembro que quando eu estava testando da primeira vez, eu fiz essa pasta de backup. Se eu não me engano, eu... Ah, não. Se bem que não. Eu não cravei nos 60, não. Olha aí para vocês verem. Beleza? Então, está aí o nosso jogo funcionando. Eu vou abrir aqui. Para vocês verem rapidão. Olha só. Entramos no nosso jogo. Bom, galera. Eu vou pausar aqui. Olha lá para vocês verem. Meu nick aqui é Bilal, tá? Isso é uma conta bem antiga que eu fiz. E na época eu usava uns nick bem vacalhados mesmo. Então, se alguém quiser adicionar para a gente brincar depois, aí fique à vontade. Olha, então está aqui. Ele fica dando esses lagzinhos mesmo, tá? Como eu falei, eu ainda não estou aprendendo a mexer com... Eu ainda não aprendi a mexer com loops. Mas esses lags aqui não é questão de gráfico, não. Está para o gráfico que está baixo. Eu vou... Vou dar uma mexida aqui agora para vocês verem. Vamos lá em opções. Ah, tem uma coisa aqui que vale a pena citar. Eu vou ativar o Vsync aqui. Deixa eu cravar aqui nos 60. Não preciso mais que isso, tá? Ativo o Vsync. Aqui em qualidade gráfica. Vou pôr alto. Deixa eu confirmar para vocês verem aqui. A hora que você confirma com a qualidade máxima, olha o que acontece. Quer ver? Se bem que não, dessa vez agora parece que na nova atualização eles corrigiram. Mas caso a imagem de vocês fique emborrada, vocês não consigam ver ali o que é no direito, vocês vêm aqui e desativam o borrão de movimento aqui, ó. Onde que ele está? Que é o desfoque de movimento. Vêm aqui e desativam ele. Quer ver? Até algumas vezes que eu fiz aqui e ficou borrado. Mas foi só desativar que resolveu. Olha só. Questão gráfica, tá vendo? Muito bacana. Vamos lá no fundo da nave para vocês verem as transparências todas funcionando, tá vendo? Olha aí. Eu ainda tenho que aprender, tá? Estar otimizando o jogo aqui para ele diminuir esses lags aí. Com certeza deve ter alguma maneira. Mas como eu ainda não peguei a manha, não vou fazer por enquanto. Beleza? Então o tutorial vai ficando por aqui, tá? Depois eu vou estar trazendo para vocês um gameplay... Ah, tá. Olha aí, galera. Quando tem muito brilho. Foi o que eu disse para vocês, tá vendo? Olha lá. Eu acho que está de acordo com o brilho. Tá vendo a claridade? Então, vou mostrar aqui o vivasso para vocês aqui. Vamos lá. E... Aqui, ó. Desfoque de movimento. Confirma. Olha lá. Resolveu, tá vendo? Então façam isso que vai resolver. Beleza? Então o tutorial vai ficando por aqui. Depois eu vou trazer um gameplay para vocês e do jogo rodando aqui. Ok? Um grande abraço. Valeu aí por assistirem. Se puder, deixe o joinha. Compartilhe. Um grande abraço. E valeu! E valeu!